E aí galera, Alexandre Leps aqui dando continuidade aos vídeos de Monster Hunter Rise E hoje eu trago pra vocês um preview, umas dicas iniciais mostrando aí os movimentos que a gente já tem disponível da lança em Monster Hunter Rise O que esperar também da arma, esse vídeo já vai ajudar a galera iniciante Também a galera que já conhece a arma tem uma noção do que mudou, beleza pessoal? Espero que vocês gostem, lembro que as redes sociais do canal estão aí na descrição Lives rolando lá na plataforma roxinha, é só procurar por LepsTV Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever no canal e pra não perder nenhuma novidade É só ativar o sininho aí do YouTube, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo Ok? Lança, basicamente é uma das minhas armas favoritas Porém, muita gente vai estranhar, porque é uma arma extremamente pesada Mas em compensação, é uma das armas mais defensivas do jogo Juntamente com a Gan Lince, ok? Então, de início, você vai estranhar mesmo a mobilidade dela Principalmente quando a arma está sacada Porque ela é pesada Então, olha só, com a arma sacada, olha só como você anda uma distância curta Mas você tem que ver que você está segurando uma lança enorme e um escudo no braço direito Então não faz sentido você deslocar muito também Mas ao mesmo tempo, vocês vão ver que ela tem algumas mecânicas Que vão permitir compensar, né? E conseguir deslocar Além disso, no jogo final tem algumas skills que compensam isso também Ok? Vamos lá Mecânica básica da lança Se você apertar o ZR Você já entra no modo defensivo E aí com o analógico da esquerda Você pode girar para todas as direções Então se o monstro está se movendo na batalha Você vai se adaptando a ele Sempre com o escudo levantado Absorvendo aí os hits, ok? Com o X, você vai dar os golpes na meia altura Que é o mid thrust Isso em inglês, tá? Os golpes mais ou menos na linha de cintura do monstro Normalmente, quando o monstro cai no chão, por exemplo A cabeça dele está aqui bem próxima ao chão Vai ser o botão que você vai utilizar Ou você pode dar os ataques na parte da cabeça Utilizando o ar, né? São ataques mais altos Normalmente, a lança Você dá três ataques seguidos E aperta o side rope, né? Que é esse pulo para trás apertando o B Esse golpe, ele ajuda muito também a evadir Tá? Você pode utilizá-lo tanto para trás Quanto deu um golpe e aperta para o lado e B, ó Você vai estar evadindo também Então, pode dar dois Deu um golpe Aperta para o lado e B E assim você vai Se reposicionando durante a batalha, ok? A medida que o monstro vai se movendo Você vai movendo junto Ou para frente Ou para trás Ou para o lado Também E aí vai sempre utilizando E aí vai sempre utilizando E para mixar os combos Você dá três golpes, né? Pode ser três embaixo Aperta B e começa de novo Você pode dar um embaixo Dois em cima Sempre utilizando o side rope Para recomeçar o seu combo Ok? Isto é o básico Um golpe que a lança sempre teve Foi apertando o X e o A Ao mesmo tempo você vai dar Um golpe que é lateral Porém agora a gente tem esse golpe carregado Então ele pode ser carregado Aparentemente o básico dele Que é esse carregamento vermelho Ou você pode segurar um pouco mais E já vai dar um charge amarelo Que tira ainda mais nano Isso agora pode ser mesclado Também com os combos Então você pode iniciar Com esse golpe Dar dois golpes aí Na região mais alta Por exemplo Dar o side rope E começar de novo o combo Ok? Mesma coisa Se você der o mid thrust Pode finalizar também Você pode iniciar, né? Com golpes normais E depois dar um golpe carregado Ou você pode iniciar o combo também Com o golpe carregado Depois dar dois golpes em seguida Fazer o side rope E continuar os combos, ok? Mas agora vai ser bastante incorporado Nos combos da lança Esse novo golpe com o charge, ok? Esse golpe lateral Muito importante Agora, outro detalhe Que a gente tem de movimentação Você entrou aqui no modo defensivo Segurando o ZR Se você apertar pra frente Na analógica E o X Você dá um salto E o salto segurando o escudo Então Pode saltar na direção do monstro Se ele te atacar Você ainda está na defesa Mas isso aqui já te ajuda Se você apertar o X E o A em seguida Você dá uma estocada Tá vendo? Então é uma forma de você deslocar Você pode fazer isso duas vezes seguidas Então está segurando o ZR O analógico na direção que você quer Aperta o X Ele dá o pulo A A estocada XA, XA Ele vai dando os pulos e estocadas É uma forma de você ir Ganhando distância E você dá uma estocada também Que já perfura o monstro Já dá um dano bacana Outra coisa Que você pode utilizar Enquanto você está aqui no modo de defesa Se você apertar o X e o A Ele vai começar a correr na direção do monstro Aí você pode apertar pra trás Isso aqui gasta estamina Nossa estamina ali ficou bem baixinha Mas é bastante utilizado aí Durante a movimentação com a lança Então apertou pra trás e X Ele vai inverter o movimento E por aí vai Ok? Então é uma forma de você se deslocar rápido também Pode pular e atacar Dá dano de montaria nos jogos antigos Aqui mais os golpes de seda férrea Que estão dando Dando de montaria Mas Nos jogos antigos Se você Corria, atacava, pulava Isso aqui dava dano de montaria Você poderia montar No monstro Agora Tem um detalhe também Com a arma desembanhada Se você pular E apertar O ZR Enquanto cai no chão Você já cai correndo Tá? Dá uma forma também Pegou aqui a distância Deu um pulo Pra correr atrás do monstro Em algum momento Você pode fazer isso Guardou a arma Aperta aqui O ZL X Mais um pulo com B Apertou O ZR Pronto Você já tá correndo Tá na cola do monstro Isso é bacana demais Também Ok? Outra coisa Com a lança Enquanto você tá no modo defensivo Se você Apertando o ZR Apertar A Ele faz esse movimento De contra-ataque Então Entrou no modo De defesa O monstro pode dar um ataque Ele dá um Contra-ataque carregado Em seguida Ok? Você pode estar fazendo isso Se o monstro te acertou Nesse momento Ele devolve já o ataque De imediato Ou você pode entrar Nesse modo defensivo Que é apertando O ZR O A E depois O B Aí ele vai entrar No modo defensivo Completo E aí você apertando O A Você dá o contra-ataque No momento que você quiser Só que quando você Entra nesse modo De defesa Absoluta Né? Gasta sua estamina Então É por tempo Limitado Beleza? E aí você pode fazer Combozinho também Aqui utilizando Começando o combo Sempre começando O combo Com essa mecânica Da defesa Quando você vê Essa aura azul É porque você Tá garantindo Uma defesa Absoluta Tá? É como se fosse Invulnerabilidade Se o monstro Acertar o golpe Durante Essa aura azul Você pode iniciar Um combo Por exemplo Sempre utilizando Esse mecanismo Né? O ZR e o A E aí é o mesmo esquema Tá vendo que eu não Tô dando o side hope Aqui né? Pra continuar o combo Nesse caso E aí a gente tem Os novos ataques Que são utilizando As mecânicas Do cabo inseto Então se você apertar ZL e X Ele vai usar Aquela kunai Muito parecido Com o que a gente Fez aí no vídeo Da dual blade A questão é que Você tem que tá Muito colado No monstro Tá? Pra poder utilizar A kunai É uma kunai explosiva Assim como Lá na dual blade Tá na cola Do monstro Apertou o ZL E X Ele vai colar Dual blade Aí você vai Controlar o monstro Por meio da avinha E você pode utilizar O impulso da avinha Pra se jogar No monstro A gente vai mostrar Daqui a pouquinho Lá No campo De combate Ok? Então isso Você usa O ZL Mais o X Como vocês podem notar Gasta aí Dois insetos Então demora um pouquinho Pra voltar Os dois Wirebugs Pra você utilizar É importante Que você sempre Que possível Pegue um buffzinho De wirebug Pra ter três Pra voltar Mais rapidamente O segundo movimento É o ZR Mais A E ele usa Essa vinha Que segura O ataque do monstro Naquele momento Exato E ela vai te dar Um buff De ataque Se você defender Nesse momento Exato Que você Usou esse mecanismo Ok? E aí O contra-ataque Que você dá Em seguida Ele vai Buffar A lança A lança Vai mudar De cor E é muito Similar Quem jogou World Iceborne Tem aquela skill Offensive Guard Que te dava Um buff De ataque Sempre que você Defendia Então é muito Similar a isso E tudo indica Que no jogo final A gente vai ter Outras artes De quinsetos E tudo mais Então se vocês Notarem A Dual Blade Tem algo Com a kunai Aqui a gente tem Esse Offensive Guard Acredito que Esse Offensive Guard Também pode ter Na Charger Blade E em outras armas Acho que muitas Armas aí Vão ter Algumas Alguns tipos De wirebugs Comuns Eles colocaram Alguns na demo Mas na versão final A gente vai ter A liberdade De jogar Da forma Que a gente quiser Pelo menos Essa é a impressão Que eu estou tendo Vou no combate Ali Que a gente pode Mostrar um pouquinho Para vocês Na prática Como funciona Esse novo Mecanismo Da wirebug Ok Vamos lá Começar atacando ele Já vou usar Ó Já Tancamos O grito dele Ó De novo Já subiu A lança Inicialmente De vermelho Agora amarelo Então Já Já ganhamos O ofensivo Guard Ok Usando O novo Ataque Ceda Férrea Defendeu De novo Na medida Do possível Você vai Utilizando Ela Só gasta Um inseto E aí O outro Movimento Você tem que Estar bem Colado No monstro Tá Mostrar Aqui Para vocês Deixa ele Ficar na cola Aqui Ó Jogamos Com o ZLX Né A gente fica Meio que No controle Dele Se aperta O ZLB Ó Ele Se lança Tá vendo E dá Ataque De montaria Até deu Um Teu dano De montaria A gente vai Conseguir Montar No monstro Já se lança Com Y E B Y Depois retoma O controle Com B Né Aí é Continuar Mesclando Vai Batendo Sai de Rope Ataque Carregado Aqui Ó Ataque Carregado Na lateral Dois Dois Ataques Na frente Mescla De novo Ainda Tá com a Vinha Aperta ZLB Pra se lançar Ó Os Ataques Tá vendo ZLB Enquanto você Tiver Com a Vinha Presa Ele Vai Se lançar Pode Correr Correu Girou Por aí Vai Tá Na dúvida Só Revelar Os Comandos Beleza Meus Amigos Dessa Forma Eu Acho Que Deu Pra Passar Pra Vocês O Principal Da Lança Espero Que Vídeo Também Com Like E Deslike Se Puder Recomendar Pra Outros Amigos Você Vai Estar Ajudando Demais O Trabalho As Lives Rolando Lá Na Plataforma Roxinha Se Você Quiser Conferir Só Procurar Lá Também Por Laps TV E É Isso Meus Amigos Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Ver Vocês Nos Próximos Vídeos Forte Abraço Valeu Fui Amigos